Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma maquiagem especial pra você ir pra balada Chegar chegando É um pedido que vocês me fazem muito, que é pra elaborar uma maquiagem mais dramática Ou com mais cor, mais vibrante Então eu resolvi fazer esse olho bem trabalhado, sabe, no esfumado Pra você poder aproveitar pra sair pra uma festa à noite Ou até mesmo pra você que curte ir pra balada, ir pra festinhas Eu particularmente sou caseira, tá? Eu não saio pra balada e tudo mais Então é muito raro eu fazer um olho com um esfumadão Como esse que eu vou ensinar pra vocês no passo a passo Então esse é o vídeo de hoje, esse é o tutorial de hoje Eu espero muito que vocês gostem Então se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, então vamos ao passo a passo de hoje Que é essa maquiagem pra vocês arrasarem na balada É, pra começar a preparar meu olho Eu vou aplicar a fixada de sombra que eu uso sempre Que é esse daqui da Rubikiz Eu vou espalhar com os dedos Até minha pálpebra fixa Que vai ser onde eu vou aplicar o iluminador Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha Bom gente, agora eu vou passar o iluminador É, pra iluminar abaixo da minha sobrancelha Eu vou usar esse daqui da Mary Kay Com um pincelzinho assim Fofinho Eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha Assim, ó Esfumo bastante Pra deixar com efeito bem natural Agora eu vou vir com uma sombra marrom Essa daqui é a cor 19 da Jasmine E vou dar início Marcando meu côncavo Pra me dar uma direção Até onde eu vou fazer o meu esfumado E depois formar esse degradê Pra ficar uma maquiagem com efeito Bonito, né gente Porque vocês sabem que pra maquiagem ficar bonita O segredo é esfumar E eu vou esfumando Esfumando bem Marcando o meu côncavo Bem de leve E logo eu já vou subindo aqui pra Como eu vou explicar, gente? Eu vou subindo aqui Rente a minha sobrancelha Porque como eu falei Depois eu vou formar esse degradê Entre a minha sombra preta E o meu esfumado Entenderam? Então eu já vou mesclando com o iluminador Prontinho Feito isso, agora eu vou vir com um durex Isso mesmo, gente Durex Hoje eu não estou com as minhas fitinhas Aquelas branquinhas que eu costumo usar Na verdade aquilo ali são fitas De colar Colar carta E eu uso pra fazer Pra ter essa utilidade Mas eu já vou usar um durex Que é muito comum de você ter, né? Aí na sua casa Pra me dar essa direção Prontinho, gente Coloquei meu durex Até grande demais A louca Ai, meu Deus Vai ficar assim mesmo Tá, gente? Não precisa ser um durex tão grande Assim É, vocês ignoram Minhas vinhas descascando Também Então tá Feito isso Agora eu vou vir com Chumbo branco Isso mesmo Chumbo branco Primeira vez que eu vou usar Chumbo branco aqui no canal Vou vir com esse chumbo branco Que vai me ajudar A potencializar a minha sombra Esse daqui é o da Daidus Ó, ele é branquinho E eu vou passar Em toda a minha pálpebra Desde o início Até Até o fim Na verdade Até onde termina Esse meu Durex, né? Aqui no início Você vai fazer A marcação certinha Da sua pálpebra móvel Que quando você Abra Os seus olhos Apareça Esse iluminadinho Da sombra Então Se possível Você deixa aqui Bem certinho E pra não ficar Nada Muito marcado Nem borrado Eu vou dando Batidinhas Com O dedo Assim Feito isso Agora eu vou vir com Uma sombra preta De preferência Você escolha A sombra mais preta A mais pigmentada Que você tiver Aqui Eu vi Que me dava Uma pigmentação maior Foi a minha sombra preta Da paleta De 120 cores Que é Essa daqui Ó Ela É que tem A pigmentação Mais escura Dessa minha paleta Vocês podem ver Que eu utilizo Muito essa daqui Mas eu reparei Que essa daqui A pigmentação dela É maior Então é ela Que eu vou utilizar Vou vir com um pincelzinho Assim Esse pincel Gente Ele é fofo Porém Ele é mais preciso Então eu vou Eu ele É Então ele vai me ajudar A depositar A minha sombra preta E logo depois Esfumar também Então eu venho com Esse pincelzinho E começo A depositar A minha sombra preta No canto externo Essa sombra preta Eu vou depositar Até o meio Da minha pálpebra Eu vou deixar Eu vou deixar Apenas Esse cantinho Pra mim poder Depois utilizar Essa sombra Que vai Iluminar E com essa Mesma sombra preta Eu já venho Marcando O meu côncavo Até O meu canto interno Agora Antes de eu ir Pro ponto Tão esperado Dessa maquiagem Que é essa sombra Com brilho Que vai dar Um iluminado Na minha pálpebra Eu vou Vim novamente Com aquela sombra Marrom E aquele primeiro Pincel Que eu utilizei Pra marcar O meu côncavo Cadê? Cadê? Eu vou vir Com esse pincelzinho Com a sombra Marrom E vou Esfumar Essa sombra Preta Já formando Esse Degradê De cores Sabe? Entre A minha sombra E O meu Esfumado Você vem assim Até o canto interno Sabe? Prontinho Prontinho Gente A maquiagem Tá quase Finalizada Pra você ver Que é uma maquiagem Assim que Cheguei Mas ao mesmo tempo Ela é fácil De se fazer Prata Pronto A sombra Que eu vou utilizar Agora No meu canto interno Vai ser A chuva de prata Da coleção Pós pra feministas Que é esse daqui Ele é um Jumbo Ai gente Eu não sei explicar Todas as sombras Elas são lindas Sabe? E elas são Fruta cor Que dá um Um efeito Muito bacana Pra você sair À noite E eu começo Aplicando Com um pincelzinho Assim ó De cerdas sintéticas E eu vou dando Batidinhas Trazendo pra cima Dessa minha sombra Preta Pra ficar Não ficar Aquela divisão Entre uma sombra De brilho E o esfumado Preto Então eu venho E dou Batidinhas de leve Por cima Da minha sombra Preta E eu não vou tirar Esse durex Agora Eu já vou fazer O meu delineado Hoje eu vou usar O delineador Em gel E o delineador Que eu vou usar É o da Dylos Pro Que esse daqui Ele é bem pretinho Gente Eu tô gostando muito De utilizar ele Eu gosto Eu prefiro O delineador Em caneta Depois eu vou Eu vou finalizar Com o delineador Em caneta Mas eu vou usar Esse daqui Porque Como é uma maquiagem Pra Pra noite Ele vai me dar Uma durabilidade Melhor E esse delineado Ele é só Pra contornar Mesmo O olho Ele não é Pra fazer Aquele Puxadinho De gatinho Até porque O nosso Canto externo Tá bem Pretinho Agora sim Eu vou retirar Esse durex E eu vou ter Esse olho Poderoso Gente Estou Apaixonada Nesse olho Eu queria Todo dia Sair assim O que vocês acham? Agora a gente Vou passar um lápis Preto Em toda a minha Linha d'água Bastante mesmo Até saindo Um pouquinho Pra melhor Eu vou fazer Um espumadinho Ó Aí você borra Um pouquinho Assim Do lado de fora Agora Agora tem Aquele meu famoso Pincelzinho De precisão Que eu adoro Pra fazer Esse efeito Eu vou Vim com aquela Sombra marrom E vou dar Uma espumadinha Abaixo Como o durex Deixou Esse Meu olho Bem marcadinho Essa minha Sombra Bem marcada O que você pode fazer Vim com aquele Pincelzinho De precisão Que você Esfumou Abaixo Dos cílios Inferiores E dá Uma Esfumadinha Aqui assim Que vai Tirar Um pouquinho Dessa Dessa Marcação Vira Assim Bom gente Agora pra finalizar Esse meu olho Eu vou aplicar Os cílios postiços E já volto pra finalizar A pele junto com vocês Prontinho A gente finalizei Os meus olhos Aplicando os cílios postiços E é basicamente Isso Que vocês Aprenderam No passo a passo Eu amei demais O resultado Espero que vocês Tenham gostado Também Eu vou tentar Deixar lá no blog A descrição De todos os produtos Que eu utilizei Porque hoje Eu estou um pouquinho Enrolada Pra falar Não sei Espero que tenha Ficado bem claro O tesorial Tá bom E agora Eu vou Finalizar a pele Junto com vocês Eu vou Utilizar Esse pincelzinho Que eu uso Pra passar base E mentira Gente Isso daqui Pra passar base É onde? Eu vou Finalizar a minha pele Sabe? É Junto com vocês Eu vou Vim com esse pincelzinho Que eu uso Pra espalhar O corretivo E vou Passar aqui Em volta Pra Só pra tirar O excesso Sabe? De De alguma sombra Que caiu E tal Nada de mais Agora eu vou Aplicar o blush Eu estou Usando esse daqui Que é da Natural Una Que é bem Parecido com Com aquele Meu da Da Vult Ele era Caiu Ele é Laranjinha Também Eu estou Gostando muito Do resultado dele Ele é bem Parecido com Da Vult Mesmo E o meu Quebrou E eu ainda Não comprei Outro E o iluminador Que eu vou usar Hoje vai ser O mesmo iluminador Que eu usei Pra iluminar A base da minha Sobrancelha Que é esse daqui Da Mary Kay De preferência Eu vou até Usar com o mesmo Pincelzinho Porque eu vou Passar bem Concentrado Aqui No topo Da minha maçã Passar aqui No nariz E pra finalizar E pra finalizar A gente Agora vamos Ao batom Eu ainda Não sei Qual batom Com Com Essa maquiagem Eu acho Que ela Fica a critério De você Sabe A critério Do que você Quer causar Na balada Se você Quer chegar Só com Olhão Ou se você Quer chegar Com olhão E com o cão Eu ainda Não sei Tá Eu vou decidir Aqui no final Do vídeo Eu volto E conto pra vocês Qual foi o batom Que eu utilizei Tá bom Bom gente Então esse foi o vídeo De hoje Eu espero Muito que vocês Tenham gostado O batom Que eu escolhi Pra compor Que eu estava Na dúvida Foi o Searing Matte Da coleção Paz Pra feminices Ele pode Se classificar Como um nude Mas como vocês Podem ver Na tonalidade De pele Ele vai realçar Ainda mais Dando esse fundo Laranjinha Que eu gostei Bastante Essa é a minha opção De maquiagem Pra você Curtir a night Pra balada Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Espero ter esclarecido Hoje eu estava Meio enroladinha Pra explicar O passo a passo Então lá no blog Eu vou deixar A descrição De todos os produtinhos Que eu utilizei Tá bom Então Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Mesmo Lembrando Se você gostou Não esqueça De clicar Em gostei Pra mim A mãozinha Que fica aqui Embaixo Que ajuda Bastante Eu vou ficar Sabendo Se você Está gostando Do conteúdo Dos vídeos Que eu trago Aqui pro canal Tá bom Se você está Meio pela primeira vez Se inscreva Aqui no canal Pra conferir Os vídeos Novos Que vêm por aí E é isso Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau